Seja pessoal Já chamou o Samu já? Já, já chamei, já chamei Demorou, vou fazer o que o perinho tá aqui pro carro e vamos passar por cima de você O que aconteceu aqui mano? Te fecharam ou você caiu sozinho aqui? É, me fecharam ali os caras Daí eu vou e dar moto Pode crer mano, esse asfalto aqui ele tá meio novo ainda né mano, eu tô vendo que você tá entrando pra dentro dele velho, esse asfalto aqui parece uma areia, é parece uma areia, deixa eu levantar sua moto aqui É rapaziada, é isso aí mano, ele já meio ali que quase todo quebrado conseguiu chamar ali o... deixa eu pegar o empréstimo Ah ué, é porque só acessou, bancaram e acessou, os caras estão querendo fazer empréstimo lá no banco É o que irmão? Não entendi Você é da coluna? Não senhor, eu sou daqui mesmo, eu sou do Brasil Mas esse Samui tá vindo mesmo ou é de jegue esse cara? Chamei e ele aceitou o pedido Ah então já deve tá chegando aí, é porque ele deve ficar lá na cidade né mano Ele deve ficar lá na cidade, aí até chegar aqui Correto eles usarem um helicóptero né, esse tipo de acidente aqui Aí se minha moto não tá aqui mano, os carros já teriam que passar por cima de você hein, os caras não param não Quase, ih rapaz, tá sangrando mais mano Hum rapaz, tá sangrando mais, esse cara tem que chegar logo velho Que isso? Meu Deus, onde que o cara foi parar mano? Deixa eu pegar a moto aqui Porra, tu viu cara? Caralho mano, os caras te jogaram pra uma gente Agora vai fazer um congestionamento agora Aí vão fazer curva, agora sim, agora tá de boa É mano, esse Samui tem que chegar logo, senão vai dar ruim isso aqui velho É, eu acho que eu vou morrer mesmo Você vai morrer mano, calma, calma, segura aí mano, segura a mão aí velho, não morre não Não vai morrer não, o Samui vai chegar, o Samui vai chegar, calma, calma Olha o nick do cara que entra ali meu Deus Caralho, minha perna tá doente Caralho, cara pra morrer aqui velho Meu Deus, cadê o Samui? Cadê o Samui? Cadê o Samui? Calma, calma Calma, calma Oi, sou muito ignorante cara Que isso velho Caralho, como é que os carros passam por cima se minha moto tá na frente velho Pô, bota a moto aqui, os carros conseguem te levar ainda mano Meu Deus do céu velho Ai, 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 ai minha moto Caralho, os caras tão sentando o dedo pra cima do cara, olha isso aqui mano, marca de sangue velho Ai Como esse cara ficar mais vivo não velho Eu acho que eu vou falecer mesmo Meu Deus do céu mano, cadê esse Samui? Você tá sangrando muito Ó, tá chegando, tá chegando Tá chegando? Ai meu Deus Calma, 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 tá vendo, tá vendo Cuidado ele não atropelar mais aqui também né velho Meu Deus, ele tá indo e voltando Ai, 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 ai Para Samui Eu tô quase morrendo Samui Rápido, rápido, rápido Para o trânsito, para o trânsito Para o trânsito, Samui tá trabalhando Vai, vai, vai Ai Samui Cidadão aí tá quase morrendo Samui Tá saindo muito sangue dele aí ó Tá saindo muito sangue dele aí ó Ih, Samui Não é aí não mano, mas O cara tá quase botando a mão no saco dele mano, vamos lá Ai ele vai gostar, ele vai voltar, vai voltar Eu acho que ela tem que se encaminhar pro hospital jovem Se tiver condição de se encaminhar Calma mano É, eu tô aqui pro hospital mas Muito ferimento, muito ferimento Tá tudo tranquilo aí agora? Vou lá hein mano, boa sorte lá no hospital Valeu aí mano Qual é teu nome? Meu nome é Ezequiel Beretecista Porra Valeu Ezequiel É nóis mano Falou Calma aí, eu sou filho da mãe Vamos dar um tiro nesse carro mano Vambora lá pessoal, a gente tava ali né Deve ajudar o cara né O cara conseguiu e salvamos uma vida Pensou se a nossa moto não tá ali? Mesmo com a moto ali Os cara passaram por cima deles, não sei nem como Vambora ali Na casa pegar umas trouxinhas De umas paradinhas Pra gente vender mano Tem que vender tiozão Ou a gente vai ter que fazer Eu tenho que ir lá na academia também Ah é, tem que mostrar academia pra vocês também Que é diferente Tem que ir lá na academia Porque aqui tem que ter mano Pra você correr mais Você tem que ir pra academia Eu nem nem vou levar minha moto não Deixar minha moto aqui Deixa eu só ver se tem policial trabalhando ainda Ah, aí ó Tem cinco policiais Mas ninguém tá trabalhando mano Então não vai adiantar em nada cara De eu entrar aqui e pegar Porque tem que tá trabalhando pra não poder vender Tá, eu coloquei lá na Na academia Pra gente malhar um pouquinho Vou mostrar pra vocês como é que é E aqui mano Vou mostrar pra vocês algumas favelas Que tem nesse servidor Eu vou entrar aqui nessa favela Porque nós temos contato com o pessoal Tá ligado A gente tem contato Então eu vou mostrar essa favela pra vocês Eu vou lá do início dela Que eu vou ter que voltar aqui mano Essa região aqui Os caras ficam vendendo droga aqui mano Se pá não tem ninguém agora Porque como eu falei pra vocês A polícia tá Não está em serviço Mas os caras ficam vendendo aqui mano Ó, início da favelinha Essa aqui Essa favela aqui Ih rapaz, tá dando merda ali mano Tá dando merda ali Sabe com aquele cara Ih, esses caras vão vir aqui certeza Eles vão vir conferir Opa, aí irmão Tranquilo Tranquilo irmão E aí mano Sou da gang do Bob aí mano Aquele cara ali Então Eu tava querendo dar uma olhada ali no morro ali Tem como entrar ali? Vai ter que dar a volta também agora Que nós fechou ali mano Fechou? Deu merda ali? Deu merda? Ah não É que nós tá fazendo uns negócios aí Uns bagulho aí Ah pode crer não Então deixa Depois eu vejo essa parada então Vocês tão fazendo bagulho aí Deixa eu tirar essa ideia daqui Que os caras vão atropelar Vai lá Eita porra Eita Caralho mano Quase quebrou a costela aqui velho É foda né velho Vou até ficar aqui agora Meu Meu amigo Mas e aí Pode dar uma olhada lá dentro Ou vocês tão fazendo alguma coisa ali? Pode Pode entrar de boa Pode entrar de boa Tranquilo e tal mano Mas não tem perigo ainda não né? Tá ligado que vocês devem fazer alguma porra agora né? Pode não Demorou e tal Pode entrar só Vai lá Vai lá Aí rapaziada É que a gente aqui tem contato com os caras né? Eles deixam Olha só que os necks fizeram mano Como é que eu vou passar aqui? Nossa senhora Outro ali Uns pra atropelar Mas levantou Eles vão fazer alguma merda aqui velho Certeza tá ligado? Como é que eu vou passar aqui mano? Não tem como passar aqui tio Acho que não tem como passar aqui Calma aí Vem por aqui ó Vem por aqui ó Demorou Ah essa motinha aqui é de boa Dá pra seguir o cara Que motinha aqui vocês tão ligado? Que a força da bicha é sinistro Ah pode crer é nóis É nóis Aí Aí olha o carro dos caras tio Olha o carro Isso não é que nem tem dinheiro né velho Aqui é a favelinha deles Que é a favela do CV mano Olha só a favela dos caras velho A gente já passou aqui quando a gente tava de polícia né? Eu não lembro se a gente passou A gente já passou sim Vou virar aqui pra ir direita aqui Mostrar um pouquinho mais pra vocês Essas casas Tem algumas casas que dá pra comprar Não são todas Tá ligado? Deveria né mano? Tem bastante casas aqui que tem interior cara Que eles poderiam botar pra vender ó Aqui é o final Ferro velho aqui Deixa eu voltar Um cachorrinho Ah dá pra comprar cachorro Dá pra comprar um cachorro também Dá pra ter umas paradas aqui top Só que eu quero comprar um carro melhor Aí eu pego um cachorrinho massa Eu tenho um carro que eu vou pegar Que é uma BMW M3 Todo mundo aqui do grupo tem Tá ligado? Então eu tenho que pegar a minha também né? Eu não tenho ainda Ela é 700 mil Ela tem um vidro blindado e tal Então é 700 mil Eu tô com 300 mil ali ainda Olha a favela dos caras como é que é top velho Isso é louco mano A gente vai fazer muita coisa ainda errada aqui velho É porque no momento o Bob não tá aqui mano Se não eu já tava fitando alguma coisa É eu, o Bob, o Killer Tem o Gustavo e tem mais alguns cara Fora esses mano aí que a gente De vez em quando vai fazer RP com eles também Que é de outras Outras facções tá ligado? Que aqui pode né? Se ele se juntar com outras facções Essas coisas assim Aí aqui já é quase o finalzinho da favela Aqui embaixo tem também Aqui embaixo Deixa eu ver se dá pra dar uma olhada A mulher é malhando ali tipo ó Malhando ó Tem várias máquinas dessa aqui Que você pode chegar e E comprar Quer ver? Chega aqui e compra um cafezinho Tá ligado? Deixa eu pegar um cafezinho aqui 10 pila, tá caro esse café Mas esse é café tipo 1, tá ligado? Esse café é caro Mas lá embaixo tem mais coisa ó Tem tipo um pirzinho que vai chegar lá na casa Tem várias casas pra lá Essa aqui é uma das favelas Essas favelas aqui é tudo exclusiva cara É tudo que o Bob fez, tá ligado? Ele que foi montando essa favelinha aqui Que tem nesse servidor velho Acho que não tem nenhuma favela Não, só uma que ele liberou pra todo mundo Que é a da barragem Ó aqui tem aparado gás Tá, aqui acabou a favela Vambora lá pra cidade lá Vambora lá pra cidade que eu quero mostrar pra vocês a academia A academia lá é muito top velho Muito, muito top Tem uma função mesmo né velho Igual sempre eu falei pra vocês velho Uma coisa ainda que tem que melhorar É quando você andar de bicicleta também velho Ou correr O cara poder ganhar estamina também cara Ganhar resistência Porque ele tá se exercitando né velho Quando você corre, quando você anda de bicicleta Meu Deus, quase que eu caí lá embaixo Não era que eu queria fazer isso não velho É que essa motinha aqui fazer curva é foda Tá, vambora lá na praia já volto Ó, aquele L ali é de player mano Certeza, é que tipo assim Aqui você pode roubar um helicóptero, tá ligado? Nada te impede Alguém, ah tá Eu sei que alguém tinha roubado aquela moto ali Porque não deu nada Foi mal, tiozão Chegando aqui tio Você tá... Você é louco Cala sua boca Você assustou? Pô Ó, aqui é o seguinte Nessa academia Ah, já vem que tem uns caras ali Tá malhando ou tá morto esses caras mano? Caralho, esses caras malharam tanto que morreram mano Olha isso, velho Tô falando que o negócio aqui é bruto, velho Rapaz A barada aqui é sinistra mesmo, hein mano Ó, essa academia aqui é do caralho, velho Ó, teve muita bagunça Um monte de bolsas largadas aí, ó Ok, mais quatro mil de boa Ó, acessar a academia Você tem que vir aqui ó É, cartão de membro Se você não tiver o cartão de membro Você tem que comprar Eu acho que eu já tenho o cartão de membro Deixa eu ver Minhas tralhas Passe de academia aqui ó Passe de academia eu tenho Demorou? Você tem que comprar pra poder malhar Pra aparecer aqueles pontinhos ali pra você Horário de funcionamento É... Nós estamos abertos 24 horas por dia De boa Agora tem a loja A loja vende umas paradinhas muito boas Que é bandagem Quando você toma alguns danos Então você pode pegar a bandagem aqui Que você vai curando ali embaixo a vida Gatorade Gatorade é a melhor coisa que tem pra tomar Pra encher as paradas Barra de proteína Deixa eu comprar Já não tem mais espaço Não pode pegar muita Ah... Achei que eu peguei aquela hora, né Barra de proteína Tranquilo Agora vamos malhar aqui, mano Vou fazer só um exercício pra mostrar pra vocês Porque eu tô com de blusa de frio, né mano Eu não quero ficar muito suado assim, tá ligado? Então vamos aqui de boa Apertar aqui, ó Vamos fazer uma barrinha Vamos fazer uma barrinha, vai 1 2 Aí, mano É o básico isso aqui, mano Todo servidor tinha que ter, velho Olha lá Seu fôlego foi aumentado 2 de 100 Agora eu tenho que ficar 60 segundos descansando aqui Pra poder depois fazer outra Outro exercício, mano Provavelmente esses caras aqui burlaram, né Acabou um, foi pra outro, foi pra outro, foi pra outro E acabou acontecendo isso, mano Fazer o que, né, velho? Deixa eu passar daqui Antes que isso aqui vire pra mim, né Bom, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui É esse sistema de tatuagem que tem aqui, ó Mas eu sou burro Eu tenho que tirar essa jaqueta, quer ver? Fazer tatuagem Deixa eu ver É exclusivo Pá Ah, tá, ele tira, ó Se você quiser botar tatuagem aqui, ó Ele mostra pra vocês aonde vai ficar, mano Tem muito servidor, igual lá que eu jogo Que não mostra Nem ficar olhando discord Essas paradas, mano Olha o chatice da porra Ó, minha stamina já foi pra zero, ó Eu tenho que ficar malhando muito pra stamina ficar há bastante tempo, cara Ó Mas você pode escolher aqui o que você quer, tá ligado? Aí você fala assim Ah, mas eu não gostei de uma, quero remover Mano Pra você remover a tatuagem É 10 mil, mano 10 mil cada tatuagem Se você quiser remover Então Quando você quiser Querer botar uma parada Tenha certeza, mano Tenha certeza Que senão você vai ter que pagar 10 mil pra tirar Ah, qual é, mano Na hora que eu tava vendo, tio É caro pra caramba Dá pra ver as paradas Ah, uma coisa boa quando você cai no servidor, mano Quando você volta a moto ainda é sua, velho Eu vou chegar aqui e apertar U, ó GG, mano Tava trancado e destranquei ela Agora ela vai vim de novo Deixa eu botar o capacete De boa Botamos o carro aqui, mano Deixa eu ver um local aqui que eu posso mostrar pra vocês também Antes da gente fazer uma paradinha, né, mano A gente fazer os furoê, né Tinha outras favelas que eu poderia mostrar, cara Deixa eu ver aqui A gente já mostrei aquela lá de cima Essa aqui é a nossa Que eu vou mostrar pra vocês ainda Essa aqui é a nossa Aqui embaixo tem uma E aqui é outra, mano Na real é cinco favelas Deixa eu mostrar uma Que acho que é a mais recente que o Bob fez Acho que eu cheguei até a mostrar um pouquinho ela Quando eu fiz o trampo de lixia O servidor vai reiniciar porque ele vai entrar em manutenção Então vamos aproveitar pra ir lá logo rápido A gente tem cinco minutos pra fazer isso Mas tá pertinho daqui A favelinha pequena Mas ficou muito, muito top, viu Achei ela muito massa A favelinha Eu não sei qual é o nome Acho que o Bob não botou o nome nas favelas ainda, cara Deixa sugestões aí nos comentários Daquela primeira favela lá de cima Qual o nome vocês dariam pra aquela favela E dessa favela aqui agora que eu vou mostrar pra vocês, mano Dê sugestões Aquela lá é favela 1 ou essa aqui é favela 2 Aí você deixa aí nos comentários o nome Aí eu passo pro Bob Se ele quiser ele bota, mano Ele não tem ideia de que botar Olha, aqui é a favela Outra favela Eu não sei quem é que comanda aqui, mano Eu não sei quem é que comanda A gente não tem treta com ninguém Então eu tô andando por aqui, tá ligado? Agora se a gente tivesse treta Eu não estarei aqui, né? Olha isso Tem uns carros ali na frente, mano Eu não... Cara, eu não tenho treta Mas eu não quero arriscar, tá ligado? Eu não quero arriscar, mano Eu vou sair daqui, tá ligado? Eu tô achando que ele entrou no carro Pra querer vir atrás, mano Então a gente já despista ele, tá? Deixa eu ver se eles estão vendo Tá vindo não Mas deu pra ver um pouquinho, né? Caralho, velho Eu pensei que aquele cara... Você viu que esses dois carros host Tinha gente ali, velho Não tem treta, mas eu não conheço, né? Quem conhece deve ser o Bob Quem eu não conheço Eu não vou me arriscar aqui, mano Então é isso Eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês do servidor Aí no próximo vídeo eu vou tentar trazer uma açãozinha Tentar trazer uma açãozinha com o pessoal É que neste momento que eu tô gravando o vídeo Epa, tá caindo uma festa O Bob, ele tá gravando bastante vídeo que ele vai viajar, né? Então, ó Tentaram roubar esse carro aqui Tentaram meter o caô nesse carro aqui, tio, ó Meteram o caô nesse carro aqui Eu tô certeza que é alguém aqui, mano Nossa, deu umas travadas É que o admin vai fazer manutenção Por isso deve estar dando uma travada O cara tá andando mancando Não, pensei que ele tava precisando de ajuda ali, velho Aí tu vai na concessionária Porque ele tem que fazer RP com o cara ali pra comprar carro Só assim pra você comprar carro aqui, velho Que é ele que te dá a documentação dos carros Então é isso aí Deu pra mostrar bastante em algumas coisinhas a mais Espero que vocês tenham gostado Aquele ali, certeza que é o killer Andando igual um retardado Tranquilo aí, mano? E aí, meu parceiro? Tranquilo? Aquela moto ali, acho que é dele Tá achando que eu tô querendo roubar a moto dele, velho Essa moto é sua, né? Pode crer Aí, irmão Consegue me ajudar aqui? Eu tô precisando de mil reais Pra pagar um negócio aqui Rapaz É uma esmolinha cara, mil reais, hein, mano Isso aqui é quanto, meu parceiro? É uma dívida É uma dívida com o banco Caralho, o cara pedindo mil conto, velho Caralho, o cara pedindo mil conto, velho Mas quantas 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 você quer, meu parceiro? Não, 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 não precisa não, não precisa não Tamo junto, velho Tá, o cara pedindo mil conto, velho Aquele cara aí que sofreu acidente aquela hora, mano Deixa eu ver se ele tá bem, velho E aí, mano E aí, esse aqui, ó Sim Deu tudo certo lá, quebrou alguma coisa? Deu, por É, tinha que ir com a perna, o cara já fez um Que me ajudaram, mano Pode crer, mano, é nóis, é nóis Aí, mano, ajudamos o cara aí, fi Ah, vai nessa, mano Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Servidor vai reiniciar Eles vão entrar em manutenção Então dá pra lançar mais algumas coisas, demorou? Então, valeu, falou e fui Fade away, afraid I ain't miss out of sight When I see you I love Where are you now? Where are you now?